Muito bom dia a todos. Eu trabalho na equipa do Arquivo.pt e, como sabem, é o arquivo da web portuguesa. E trago-vos um desafio que se pode expressar por muitos verbos e o que vos trago é este. Preserve os seus antigos websites com o memorial do Arquivo.pt. E para ilustrar este desafio trago um caso real. Este é o site Minema da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Que foi um projeto com financiamento europeu, com um programa que durou 5 anos e que, em 2009, terminou. Então, o que é que acham que acontece a um site que, depois do seu período de financiamento, tem de definir o seu destino? Contrariamente ao que acontece a muitos outros, a Faculdade de Ciências fez o esforço de manter este site por mais 10 anos. E aqui o aspecto importante é este. 10 anos, 10 anos. Um site parado. E isto significa, para as pessoas que lidam com estes assuntos, custos fixos, consumo de energia e emissão de O2. E, sobretudo, um aspecto importante. Vulnerabilidades de segurança. Fui assim que, em 2019, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, integrou, decidiu experimentar o Memorial do Arquivo.pt. Que é um processo muito simples de se fazer. Começa, primeiro, por uma recolha de alta qualidade feita pelo Arquivo.pt. Uma gravação, o melhor possível, aos conteúdos. Depois, segunda fase, a instituição, os donos do site, as pessoas envolvidas, validam para ver se a gravação corresponde e mantém a qualidade dos conteúdos. E, finalmente, entre as duas equipas, a equipa do Arquivo.pt e o Departamento de Informática da instituição, faz-se o redirecionamento do website. E o resultado é este, é que o domínio, como foi mantido, continua acessível nos motores de busca. O utilizador é alertado para que vai entrar num site com uma versão preservada. E, mais importante que tudo, os conteúdos continuam acessíveis e navegáveis. O que é muito importante para os investigadores, que precisam de manter estas referências no seu relatório, no seu currículo e portfólio. E há certos conteúdos que não ficam aí contidos, mas o importante é que, no final, vamos ter um website que continua acessível e que foi gravado numa determinada data, mas que agora não está a ser servido pela instituição, que não tem encargos com isso, mas com este serviço pelo Arquivo.pt. Ou seja, a instituição, este projeto correu bem, de maneira que, em 2022, eles enviaram-nos outros 20 sites para este serviço e, novamente, em 2023, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa enviou 90 sites, com todos os benefícios associados, que é a redução da pegada ecológica, dos custos de manutenção e, sobretudo, das ameaças de segurança para a instituição. Desafio-vos, portanto, a quem tem casos de destinação à instituição, preserve os seus websites antigos, obtenha informações sobre este serviço em arquivo.pt.memorial e, um último convite para terminar, conheçam melhor o Arquivo e a sua equipa na sessão desta tarde, no Auditório Lima-Serra. Muito obrigado.